Então, se bora para esse vídeo, que é a dúvida que não quer calar, né? Sobre os corretivos da Natura, que é o corretivo Natura Aquarela e o corretivo Natura Una. Estamos na dúvida aí, será que é o mesmo corretivo? Será que, por conta que a Aquarela saiu de linha, a Natura Una resolveu colocar o mesmo corretivo na linha dela? Deve like do amor, minha vida! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de comparação, eu adoro fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque ajuda muito a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Então, se inscreve, meu amor, fica por aqui, deixa nosso like cheiroso. E se bora para esse vídeo, eu confesso a ti que eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo aqui nesse canal, por causa de quê? Eu fiquei super, extremamente chateada quando eu soube que a Dona Natura ia tirar o meu corretivo preferido de linha, que é esse corretivo aqui, ó, corretivo de alta cobertura da Natura Aquarela. Então, assim, eu fiquei bem chateada. Quando uma de vocês me falaram, Sully, parece que esse corretivo vai sair de linha. E eu fiquei desesperada e, realmente, no próximo mês, já não estava mais nos catálogos Natura. Eu fiquei bem triste. Aí, depois que saiu de linha, depois que ela não estava mais na revista, a Natura resolveu lançar esse corretivo, alta cobertura, cobertura extrema, 24 horas, da Natura Una, que a embalagem é bem parecida com esse da Natura Aquarela. Então, eu fiquei mais aliviada, né? Mas queria saber se eles são o mesmo produto, se é a mesma coisa, se a Natura só migrou para a Natura Una, né? Da Natura Aquarela, migrou para a Natura Una. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui hoje nesse canal. Bom, eu vou falar um pouquinho desse corretivo aqui, ó, que vocês, hoje em dia, só vão encontrar ele, o da Aquarela. Só vão encontrar ele a pronta entrega, né? Se a sua vendedora tem guardado aí alguns produtos, né? Alguns estoques desse produto é a forma que vocês vão encontrar, porque no catálogo ele não tem mais. Então, o que ele promete aqui? Ele fala na embalagem que ele é um corretivo de alta cobertura, tem 8ml, tá? E a minha cor, ela é castanho 22, entendeu? Eu aqui na embalagem, tá? Lendo na embalagem. É a cor castanho 22, também de alta cobertura, tá? E eu adoro esse corretivo, uso ele há muitos anos, há anos. Antes mesmo de conhecer a Cintia Multimarcas, né? Que isso aqui é tudo da loja dela. Mas antes de eu conhecer ela, eu já usava esse corretivo e eu sempre amei ele, a cobertura dele. Ele não deixa maricada ali a expressão. Ele deixa sequinho, não deixa peguento. Então, eu adoro esse corretivo. Então, vamos fazer o quê? Esse corretivo aqui da Natura Una, que esse sim é lançamento, né? Fala também na embalagem, que é o corretivo. Cobertura extrema, 24 horas. Disfarce de sinais de cansaço e imperfeições. Também tem 8ml. E a cor que eu peguei também foi a castanho 22. Eu já usei ele aqui no canal com o vídeo da Natura. E eu pude perceber, não sei se foi a impressão minha, nós vamos ver agora também, que o tom de um e de outro é diferente. Embora os dois é castanho 22. Mas nós vamos ver isso agora aqui, porque eu acho que aqui vai dar pra ver melhor. Ó, aqui no ciclo 09, que é o ciclo que tá valendo agora esse daqui, hein? Vou ler um pouco sobre esse da Natura Una, tá? Fala que ele é efeito mate de auto-cobertura por até 24 horas. A combinação de textura cremosa com a maciez do aplicador garante uso fácil e preciso. Então, isso daí também tem na Natura Aquarela, tá? Resistente à água e ao suor. E ele tá saindo por R$ 39,90. Esse corretivo na Natura Una. Já o da Natura Aquarela, ele falava o quê? Porque aqui no celular, ele falava o quê? Que ele disfarça imperfeições, efeito luminoso, longa duração, aplique com batidinhas para o melhor efeito. Ele também tem aquele aplicador de batom, né? E o preço dele também era nessa faixa, de R$ 32,90. Então, a gente vê que o preço não mudou tanto, embora esse lançamento aqui da Natura, da melhor linha de maquiagem da Natura, o preço tá aí praticamente igual, né? O preço não mudou. Então, é o que me faz também achar que seria, talvez, o mesmo produto, né? Bom, vamos testar, então, o preço da Natura Una? Pra gente poder ver a embalagem, ó. Ela é assim, ó, escrito Una. Com essa tampinha aqui, ó, rose gold, tá? E aqui escrito Una. E aí, ó, o pincel é igual o da Natura Aquarela. É praticamente o mesmo pincel, ó. A embalagem, ela é fosca, né? O da Natura Aquarela já é uma embalagem brilhante, ó. Então, essa daqui já é fosca. A tampinha também já é rose gold, ó. É um pouco diferente a embalagem, né? Porém, os dois são castanho 22, tá? Olhando daqui, ó, parece até que eles são os mesmos... O mesmo tom, né, gente? É coisa da minha cabeça. Eu vou passar ali no rosto, então, pra gente poder ver melhor. Vou começar aplicando esse daqui, o Natura Aquarela, desse lado aqui, ó. Eu vou aplicar. Eu vou aplicar os dois juntos. Vai ser um pouco difícil pra esfumar, porque ele vai secar, né? Mas eu vou explicar um tanto de um, um tanto de outro, pra gente ver se a cor muda. Ó. Olhando aqui, parece a mesma cor, né? Ó. E eu posso ver essa cor pra dar uma iluminada. Tá vendo, ó? Olhando assim, parece que eles têm o mesmo tom, tá? Parece que eles têm, sim, o mesmo tom um do outro, ó. Então, vou esfumar com uma esponjinha, ó, limpa e úmida. Vou esfumar primeiro esse daqui, né, que eu apliquei, ó. Vendo umas bastidinhas assim. O cheiro deles... Esse daqui da Aquarela, eu acho ele um cheirinho forte de química, tá? Eu consigo sentir um cheiro forte de química, mas não me atrapalha não em nada, gente. Eu não acho... Atrapalha não. Ó. Esse daqui eu tô mais acostumada. Eu gosto muito dele, né? Olha, ele tem uma cobertura boa pra fazer iluminação. Eu gosto bastante, ó. Vou esfumar aqui com o outro lado da esponjinha limpa. Esse lado aqui. O cheiro. É. Parece que o da Aquarela tem mais cheirinho que esse daqui na Una, sabe? Ó, tô conseguindo sentir nada no da Una. No da Aquarela, consegui sentir mais o cheirinho. Mas, como eu disse pra vocês, não me atrapalha absolutamente nada, 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 nada. Ó. A cobertura foi praticamente a mesma. Se é o mesmo produto, não sei. Mas se eles dão o mesmo efeito, eles dão, ó. Vocês tão vendo, né? Embora a impressão que eu tô tendo aqui, não sei vocês aí. Parece que esse daqui cobriu mais. Vocês não tão achando? Parece que o da Aquarela cobriu mais. Ou vão comentando aí pra vocês me ajudar. Vocês têm que melhorar. Mas não... Nada de tão e tão diferente, sabe? Não achei nada de tão. Vendo aqui no espelho, ó. É aqui no espelho também. Dá a impressão que esse daqui tem mais cobertura que esse daqui. Mas, assim, nada assustador, sabe? Não é aquela diferença brusca, assustadora, não. Tá? Eu vendo daqui, vendo aí no visor de vocês, tá dando o mesmo efeito. E eu coloquei bastante nos dois, né? Particularmente a mesma quantidade. E... Ah, eu gosto dos dois, ó. O efeito é mate nos dois. O efeito sequinho é o efeito bonito, confortável, sem marcar nada. Eu gosto dos dois, gente. Eu gosto dos dois. E também pelo valor, né? Que é praticamente o mesmo, né? Então, eu acho que... Talvez... Talvez seja, sim, o mesmo produto, gente. Eu acho que sim, tá? Posso estar errada? Posso estar errada. Mas, olhando aqui, vendo, olha... Parece, sim, que é o mesmo produto. Mas não sabemos, né? Quem pode falar isso pra nós é a Senhora Natura. Ah, gente, eu gostei, tá? Eu já sabia que eu ia gostar. Porque eu já tinha usado esse da Natura. Eu já tinha gostado. Eu já queria ter a certeza no quesito de tons. Mas, realmente, ele é, sim, o mesmo tom. Tá? Tô vendo aqui mais de pertinho. Eles são, sim, o mesmo tom. Tá bom? É que essa daqui, a embalagem, ela é fosca. Então, às vezes, a gente pode ter essa impressão que são tons diferentes. Mas, não. É o mesmo tom, mesmo, mesma corzinha. Castanho 22. Que eu amo pra iluminar essa área. Essa área aqui também. O queixo. E eu amo os dois. Amo os dois. Vamos aproveitar, então, que esse daqui saiu de linha. E que esse daqui tá tendo e praticamente no mesmo preço. Então, eu indico bastante pra vocês. Acho que é um preço muito bacana. Até porque, gente, é um produto que rende. Mas, rende tanto. Rende muito. Vale muito a pena ter esse corretivo em casa. Tá bom? E é um preço bem legal. Um preço bem bacaninha. Sobre a promessa de durabilidade, gente. Sim, eles duram bastante. Já usei. Como eu disse pra vocês. Eles têm uma durabilidade muito boa. Não marca linha de expressão. Óbvio que, nessa época de outono e inverno. Óbvio que a maquiagem sempre dura mais. Porque tá friozinho, né? Não tá suando tanto, igual no verão. Mas eu já usei também no verão. E eu posso te dizer que ele tem, sim, uma durabilidade muito boa. A pele fica muito bonita. Não fica craquelada, tá? Tanto um quanto o outro. Eu acho que eles são realmente maravilhosos. Um ótimo investimento. Custo-benefício aí pra vocês que querem ter um corretivo bom em casa. E vocês gostaram desse vídeo? Eu vou terminar essa maquiagem. Vou terminar de fazer ela pra gravar outros vídeos pra vocês. Porém, comentem aí se vocês gostaram desse vídeo. Esse vídeo é comparação. Que eu não vi tanta comparação assim. Não vi tanta diferença no outro. Mas é importante também vocês deixar a opinião de vocês, tá? Se você já tem esses dois. Esses irmãos primos. Esses primos, né? Vamos dizer que eles são primos, tá? Comentem aí se vocês têm os primos também. E é isso. Deixa o like do amor. Se inscreve no canal. Tem um playlist aqui cheio de vídeos da Natura. Se você é uma revendedora. Se você é uma consumidora. Uma fã. Se inscreve por aqui. Segue assistindo os vídeos na playlist aqui da Natura. Tá bom, minha linda? Vai no meu Instagram também. Vou postar uma fotinho deles por lá. E pronto. Um beijo nesse coração da minha vida que eu amo. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Até lá.